Antes de iniciar nosso vídeo, já se inscreve em nosso canal, deixe seu like. Clique no link abaixo deste vídeo e pegue uma surpresa para você. Como vencer a privação de sono e aprender a dormir junto com o bebê. Se fizeram noites infinitas desde que o meu bebê nasceu. Hoje, prestes a completar um ano de vida, nós já experimentamos fórmulas e incansáveis rituais do sono. Hora em hora, noite adentro, eu e meu companheiro usamos de técnicas para tentar fazer com que o menino adormecesse e nós privilegiasse com o descanso necessário para seguir a dura rotina que é cuidar de um bebê. Algumas vezes funcionou, mas, em grande parte das vezes, as tentativas fizeram com que a noite se tornasse mais dolorosa e cansativa. Por isso, hoje, depois de tanto ler, estudar sobre o desenvolvimento na infância e buscar incansavelmente nós livros receitas mágicas para que ele dormisse em paz, finalmente, cheguei a algumas conclusões que podem te ajudar se esse for o seu caso. 1. Bebês muito pequenos precisam acordar. Nos primeiros meses de vida os bebês precisam mamar com maior frequência. E dar um super banquete antes do seu bebê dormir não irá resolver essa situação. O lance é cíclico mesmo. Mas, na maioria das vezes, as noites dos primeiros anos de vida são sim turbulentas. 2. Como funciona o sono do bebê? Assim como nós adultos, o sono do bebê possui ciclos. O primeiro é conhecido como sono ligeiro. É aquele no qual o bebê ainda não dorme profundamente e está com as mãozinhas fechadas. Quando você retira o peito da boca dele e ele ainda tenta pegar de volta. Quando você nota que a respiração é irregular, hora acelerada, hora lenta. E existe a fase do sono profundo, na qual o bebê está totalmente relaxado e tranquilo. Ou seja, dormindo profundamente. 3. Se possível, estabeleça uma rotina de sono e bons hábitos. Rotina transmite segurança. Logo, bebês adoram rotina. Por isso, é importante que aos poucos, horários e rituais sejam definidos para que o bebê se acostume com o momento de dormir. 4. Esteja presente e dê segurança ao bebê. Nós sabemos o quanto é difícil levantar diversas vezes à noite para pegar o bebê no colo ou amamentá-lo. Por isso, escolha colocá-lo para dormir em um lugar que seja de fácil acesso para vocês. 6. Pare de tentar receitas mágicas que te angustiam. Ver nosso filho chorando não é legal. Por isso, se você estiver tentando alguma fórmula dura que esteja te angustiando, pare já. Siga seu coração e por mais que essa situação pareça que vá te enlouquecer, isso vai passar. Gostou da nossa dica? Deixe o seu comentário para saber todos os segredos de como cuidar do seu bebê da maneira correta. Acesse o link abaixo deste vídeo. Gostou da nossa dica? Obrigado.